aonde que sai aqui a ponte de gálatas aqui que são 11 e meia da noite as gringas estão aí tirando provar vai bom e aí tem final feliz tá de massagem sabem fazer massagem boa camelozão aqui também aqui é o trem sobe um vapor quente até uns pedacinhos chá não cama de prisão mais um dia de maldade aqui é o aeroporto de istambul a gente acabou de passar na imigração foi de boa né nega a nega com passaporte turco dela aí passou de boa meu também foi tranquilo e acho que quanto mais viagens você tem é mais fácil nego encher menos o saco entendeu e pessoal olha eu acho que falar ele foi para o outro lado do mundo foi outro lugar da europa américa do sul não ficou em nenhum lugar ilegal não vai ser aqui no instambul que vai ficar né então isso ajuda um pouco eu tô sacando agora o dinheiro aqui da turquia vou mostrar pra vocês como que é o dinheiro turco 50 moeda que é lira turca que se chama a gente tá saindo aqui chamamos o uber pelo celular aqui mesmo né e realmente a gente não gosta muito de pegar táxi em aeroporto não que tem muito os cara malandrão sabe não é nem golpe assim mas é os cara cobrando cinco vezes a mais né a gente vai falar que é golpe isso mas é negociação né cara vê que sai de fora e tal mas falar é paga aqui cinco vezes a mais o cara aceita ou não aí pelo aplicativo do uber qualquer aplicativo aí é dá para saber né o preço que é certo é mais garantido que você não vai tomar uma enrabada a gente tá chegando aqui na cidade já tá começando a ter umas coisas aqui mais movimentados se bem que já tá tarde já é mais ou menos dez horas da noite não sei se aqui as coisas fecham cedo ou não mas vai chegar agora no hotel e mostrar pra vocês a região por aqui onde que a gente vai ficar a gente vai ficar bem no centro né numa região boa e mostrar um pouco a cidade amanhã também durante o dia a gente vai chegar aqui no hotel é o maluco de onde doido ali motorista mas tudo bem não vamos aí pessoal chegamos aqui nesse hotel vamos passar aqui uma semana em estambul acho que a gente tem um pouco de azar porque vocês estão ouvindo isso daqui tem alguma mesquita por aqui ó e tem um cara cantando e geralmente os muçulmanos eles cantam cada três horas sei lá cada quantas horas até de manhã bem cedo né mas tudo bem uma semaninha aqui vamos conhecer a cidade e vou acompanhando aí o vídeo aqui é nosso quarto de hotel que que você achou nega geladeirinha aqui para esquentar a água fazer um café tv cama de final guarda-roupazinho e aqui é o banheiro aqui a gente tá bom mais um dia de maldade vamos sair agora pausa aí no vídeo rapidão eu falar que se você tiver interesse em aprender a ser nômade digital ou simplesmente trabalha em casa assim através do seu computador sua presa de um computador internet tem um link aí na descrição que eu falo tudo que eu faço a mais de três anos desde dois mil e dezenove dois mil e vinte inteiro antes mesmo de ter esse canal e só clicar no link tem um vídeo meu lá explicando beleza tamo junto a gente saiu aqui do hotel já são 11 e meia da noite tá tudo fechado praticamente e essa região turística aqui para onde nega nega tá com mapa aqui ganhando a gente eu achei aqui que tá tudo fechado mas nós achamos uma rua aqui perto do hotel que tá bem movimentado até um restaurante é isso aqui é aquele sorvete lá do tic toc que o cara que o cara finge que vai dar o sorvete para o molequinho aí tira o sorvete é a que viralizou aqui é zona turística né muito turista aqui pessoal aqui é bastante ladeira então andar aqui é meio cansativo a gente vai ver se a gente consegue pegar uma moto depois amanhã não sei para andar de moto por aqui olha só coelho o rapaz diferenciado lugar legal e movimentado aqui é bastante gente e olha que hoje é segunda-feira aqui né então eu acredito que mais fim de semana pessoal aí a gente tá reparando isso aqui e o pessoal comem muito doce dizendo que os melhores doces são são daqui né a nega que falou isso nossa turca aqui tá aqui tá aqui só para doce sobremesa a gente vai ter que provar né aqui ó tem fruta sanduíche aqui a outra subidinha aqui com comércio a essa nega só pensa em comer aqui ó o gigante aqui pessoal bem legalzinho a cidade em que vai ver de dia também vamos passear muito por aqui até então a gente tem a gente pagou uma semana lá do hotel se tiver gostando a gente fica mais eu não comprei passagem para outro lugar ainda não se dá uma enjoada eu vou embora a pessoa a gente tá pedindo aqui é de uma batata daquela a gente tá pedindo aqui o rango como comer no cara vazou a gente vai comer aqui onde a gente viu parece que a comida tá bem boa tá cheio aqui né e mostrar para vocês a comida aqui ó a rua aqui bem movimentada bastante gente vamos ver se a comida vai tá bom acho que vai porque a gente tá com muita fome aí ó acabou de chegar a comida aqui isso aqui arroz frango salada da nega também é molho aqui frango pra caramba e aí tá bom experimentado não deve tá muito bom não né você não fez aquela cara de prestou não saboreando saboreando então pessoal aqui é a comidinha da turquia né vai chegar mais uma batata mas é uma batata frita aqui é o iogurte e o iogurte então na boa o da nega tá muito mais gostoso que o meu aqui embaixo tem pão é um pão temperado né isso aqui pão com frango a comida e iogurte né e o meu é o meu é mais básico arroz frango salada mas o frango ele tem um temperinho diferente também ó aqui é ponto turístico aqui da cidade vamos tirar foto pronto foto estão ligados que eu não tiro foto minha foto é isso daí vamos caçar aí um doce para comer comidinha tava bem boa que negócio aqui parece você a menina que tá sentada aqui a menina ali de azul para essa nega quer ver doce aqui rapaz olha ali o doce pessoal o casinho também chá não olha só a variedade de doce que tem aqui o pessoal com bastante vamos ver qual que a gente vai provar aqui tem aqui tem croissant que é brownie cookie a nega tá até nervosa aqui viu muitas opções de doce né nega o que que você quer o cookie com não é pra querer isso aqui nossa mas olha aquele bolinho de morango arde vai ser muito gostoso calma nega acho que eu vou pedir um cookie pra mim vai comer cookie? cookie é bom olha é o seguinte esse doce daqui a gente viu bastante gente comendo falou vamos provar a gente não sabe o que que é esse daqui eu cheguei pro garçom falei qual o melhor daqui ele disse que é esse a gente também não sabe o que que é então a nega vai provar aí um de cada primeiro ele sabe que ela é cobaia aqui né então e aí eu te pedi uma saguinha também é o que ela tá processando a informação e aí nega não sabe o que que é né mas tá gostoso tá bom então e aí na boa tá muito bom isso daqui a nega não sei se ela gostou muito não mas eu é um doce meio que um creme com chocolate essas sementes aqui que vem em cima que eu não sei o que que é como se fosse uma batata palha mas não é é tá gostoso eu gosto assim de algo pra cortar o doce sabe se tivesse uma frutinha é aqui é mais um creme junto com um brigadeiro isso aqui parece um brigadeiro branco com caldo de chocolate derretida ao leite isso aqui é tipo um não sei eu não consegui deixar o que é isso a gente não sabe o que que é né mas tudo bem mais uma foto aqui ó pronto só tirar o print agora fez a pose né nega então tá a gente começando durante o dia aqui em istambul e vamos conhecer a cidade onde que a gente vai hoje nega a turca aqui ela é nossa guia ela sabe até falar turco mas muita novela que assistiu né a gente vai na ponte Galata depois vamos na torre Galata e depois vamos andar por essa menina que vai até lá o final olha a quantidade de gente que tem aqui na rua é gente do mundo inteiro que vem aqui mas tem bastante gente aqui também a torre Galata é aquele coisa ali que ontem eu falei que eu não sabia o nome é a torre Galata a gente vai agora pra lá né nega então vamos que vamos mais um dia de maldade conhecendo aqui aqui tem bastante esse quebabe ali ó o pessoal come e bebam água essa cidade aqui tá lembrando um pouco Dalat 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 é uma cidade do Vietnã ó se você olhar aqui lembra um pouco quem assistiu os vídeos que eu fiz de moto lá no Vietnã a gente pra quem não sabe fez uma viagem de moto do sul até o norte do Vietnã né tinha cidade chamada Dalat parecida aqui com Istambul né aqui lógico só essa região aqui atrás a gente vai andar pra lá vamos conhecer aqui o resto da cidade ver como que é um pouco entendeu e a diferença é que lá no Vietnã quando a gente foi tava frio e aqui tá esse sol que tá uma maravilha 30 graus do jeito que a gente gosta né porque frio não tem maldade no frio frio não dá pra fazer nada tamo no a ponte de Galata aqui que chama não sei se tá dando pra ver ó o pessoal fica pescando lá de cima tem as linhas aqui ó aqui minha turca pediu pra tirar foto dela calma aí que a foto vai ficar boa agora vamos lá olha o que eu falei pra vocês ó quantidade de gente que fica aqui pescando e lá de baixo dá pra ver só isso deve ter uns peixe grande aqui não parece não até agora a gente andando não vi ninguém só esses peixinhos assim ó ó agora a gente vai provar olha aí que a turca a gente vai provar essa rosquinha aqui ó todo mundo tá comendo é doce ou salgado isso aí nega? nega nem sabe ela só quer comer então vamos provar esse negócio tem muita gente comendo ó lá vai provar agora é o que é? é um pão? é pão pão? deixa eu provar agora é um pão com aquele grão de passarinho de uma sementezinha é é tá bonzinho o pão a gente acabou de entrar num barco aqui né vamos eu não sei pra onde vai o cara chamou a gente falou o preço a gente pagou e entrou mas é é tipo um passeio aqui pelo rio parece pra dar uma volta não sei quanto tempo dura tem uns turistas aqui no no barco bem legal é nosso barco tá enchendo o pessoal aí tirando foto aquela fotinha clichê pros stories do instagram e a gente tá aqui a turca tá aqui pensando em comer de novo né turca quer comer o que? é o pão só abre o apetite dela e mais tarde a gente vai comer vamos eu não sei quanto tempo dura isso aqui não sei a gente entrou sem saber a gente só entrou aqui no barco pagou o cara chamou e registrou tá bom perguntei o preço e entramos então não sei quanto tempo dura isso aqui não sei nem onde que a gente desce né talvez ele deixa a gente lá do outro lado do rio vai ser bom é se for lá é bom aqui é perto de casa e perto dos restaurantes lá mas vamo que vamo e o que a gente vai comer mais tarde olha ó já estamos em movimento aqui tem bastante esses barcos aí que passei ó aquele ali só que ali tá lotado cheio não? é ali tem comida esse aqui tem comida embaixo também tem lá embaixo aí o nosso tá bem vaziozinho mais sossegado o iate ali do lado o iate ali do lado aí já estamos em movimento tirando foto aqui da nega aqui o nocequinha turca no barco as gringas tão aí tirando foto também legalzinho o passeio hein pra lá tem mais coisa tipo um calçadão pra ali do outro lado eu acho que vai entrar mais gente no barco aqui embaixo tem comida também no barco na outra parte olha só a gente tá passando aqui por um cruzeiro vocês ainda vão ver o vídeo aqui no canal no cruzeiro mano meteu no louco uma semaninha eu fui uma vez num cruzeiro foi de 5 dias época que eu não tinha canal é bem divertido tem festa tem... é grande parece um shopping dentro tem até elevador é minha nega tá com frio né nega tá batendo ventinho aqui vai pessoal chegou o chá aqui ó o que que você achou nega do chá? por essa cara aí acho que você não gostou muito né tá quente mas é ruim? fez uma cara feia não é que eu gosto de fazer mais doze mas tá bom é ela ainda botou açúcar eu não botei açúcar no meu não é chá pessoal é... nada diferente não acabou o passeio vamos continuar andando pela cidade aqui ó deixou no mesmo lugar que a gente pegou o barco e... vamos sair aqui agora aqui tem uns cafezinhos também é legal aqui a gente tá descendo aqui eu acho que é metrô aqui né não sei a gente só desceu aí tem um comérciozinho aqui roupa coisa falsificada bolsa é... aqui ó de roupa estão no limite olha aqui nega os tênis aqui são os falsão a gente tá vendo o tênis da nega lá em Barcelona não achou o pé dela porque a nega quem não sabe calça 43 então ela tem o pé 43 então ela tem o pé 43 e... nenhuma loja achava né então... vamos... mentira foram... a gente tá querendo um tênis original a gente tá querendo um tênis original eu não achava os tênis que tava esgotado qual é o tamanho normal do teu pé? 37 não, mas... na Espanha qual que era? ela tá calçando quarentinha na Espanha não, a gente tava 39 mas é porque o cois é pequeno deles, cara pequeno e meu... mas entrava no 38 entrava no 37 e meio só que tava apertado ah, então não é o teu pé teu pé 39 e 40 mas o meu pé no Brasil é 36 e 37 não, não, não a nega só quer ter o pezinho pequeno a nega tem o maior pezão e... em nenhum lugar acha tem que comprar tênis masculino pra ela então... talvez esses camelô acham mas a gente tá querendo... tá querendo original querendo tênis original se bem que depois foi pro Vietnã mano original, falso só... é bem relativo isso daí ó, a gente vai subir agora nessa escada aqui aonde que sai aqui? aonde que sai aqui? é só jogar vamos nega aonde que sai aqui? sabe? é, vamos ver onde que a gente vai sair a gente tá só rodando aqui pela cidade conhecendo ó, a gente subiu aqui tem cara vendendo melancia ali mais comércio mais subida e aí nega? cansou? nega tá que tá aqui a gente vai caçar um lugar pra comer alguma coisa olha onde a gente saiu a torre de Gálatas de novo ah, eu queria subir aqui na torre né você paga e sobe né só que olha a fila aqui pra subir eu não fico nessa fila nem se fosse de graça não nega já vai pegar a comida aqui de graça não 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 eu quero o melhor eu gosto eu gosto ok, procura essa essa? sim vê se é bom nega não pegar um pouquinho pega lá pega esse aí que você gostou o nego vai pegar aí deram uma bebida aqui pra gente esse é de menta de menta? vamos provar um pouquinho um pouquinho um pouquinho prova isso aqui é pra desentupir o nariz na hora desentope sobe um vapor quente o que? é tipo um vip né? não vip não, vip 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 ó a gente comprou o doce aqui que é tipo torrone o cara deu isso aqui eu gostei muito desse aqui é de menta e sei lá refrescante e ao mesmo tempo esse daqui se entope o nariz é aquele coisa vermelha que o pessoal toma no Brasil qual o nome? coisa vermelha? suco de morango não gra não sei granete qual o nome? não sei deixa aí nos comentários o que é vermelho que o pessoal toma no Brasil eu não sei suco de melancia não cara o pessoal toma faz aí tem picolé isso gravete gravite framboesa não é framboesa amor gra não sei eu sei que esse aqui tá bom tem até uns pedacinhos tipo menta aí sei lá sei que tá bem hortelã não sei cadê o doce negra? não vai botar pra jogo o doce não? não toma aí é docezinho bom hein aqui na Turquia o pessoal come muito doce todo lugar tem algum doce pra vender bom hein nossa muito bom hein gostou né? humm tá falando que ela lembrou qual o negócio vermelho que o pessoal toma no Brasil cuidado aí groselha não nada a ver com gravete gravete groselha mas é de groselha esse suco aí? é é tem um mosquito um bicho dentro aí? não é mosquito não sei o cara me deu assim é esquisito eita negra pra comer hein e aí tá bom esse doce? eu sei que vocês vão perguntar se tem massagem aqui tem ó massagem de pé aqui ó foot massagem 15 euros né e eu acho que é tem um banho turco também que talvez depois a gente vai sei que vocês vão perguntar se tem maldade ou não acho que aqui não tem maldade tá? não tem final feliz eita cara quase caí aqui não tem final feliz nada do tipo assim deve ter mas bem escondido aqui a gente tá numa região um pouco mais turística né? então por aqui não se vê não diferente da Tailândia que até em região turística é onde mais tem né? então deve ser bem escondido e quem vier pra cá pra fazer massagem saiba que provavelmente vai ser um um cara que vai fazer massagem em você né? se for da Turquia se bem que aqui na frente ó tem outra coisa de massagem que parece que tem uma tailandesa na frente é tailandês isso aí né? essa massagem aqui? não Turquia essa mulher na frente aqui ó negra já veio na comida cara olha só aqui o que é isso? é macarrão com queijo olha o que a gente come isso aí bora negra bora se eu comer isso aí agora meu irmão olha olha massagem tá em massagem? ah pega um papelzinho aí aí pessoal tá em massagem tá em massagem 90 euros aí pessoal lá na Tailândia não mas aqui é tudo isso aqui eu acho ah o final também? vê aí não é o final é ó que precinho muito caro é lá na Tailândia você paga 40 reais na massagem aqui tá tem bar de massagem essa aqui tá bem mais caro indiana massagem é que faz sentido né? as tailandesas elas sabem fazer massagem boa elas não vão sair do país delas pra ir pra outro país pra cobrar menos né? então se você quiser massagem tailandesa barato vá pra Tailândia olha ó aqui tem um restaurante pessoal nessa praça aqui que é tipo um self-service de kebab praça é bem boa parece que você paga e come à vontade só que a gente vai ver outros lugares pra ir antes aí não sei se amanhã a gente vem aí hoje não que eu não tô com tanta fome pra ir em um lugar que come à vontade não né? então aqui é ponto turístico também ó isso aqui tudo o pessoal fica tirando foto que nem eu falo pra vocês reparem a cara das pessoas olha esse maluco aí interessante porque é gente do mundo inteiro pessoal todo tipo de gente tá aqui nessa região lembra um pouco lá na rambla em barcelona também um movimento grande gente do mundo inteiro né? só que acho que aqui tem mais mulher muçulmana né? do que lá em em barcelona né? até porque tem muita mulher daqui que é muçulmana então são essas da cabeça coberta a gente tá aqui ó ali em cima tem umas tailandesas fazendo massagem não sei acho que no vídeo não vai dar pra pegar é só massagem no pé as tailandesas vêm pra cá mano ganhar em euro se bem que a moeda aqui é lira turca não é euro mas eles aceitam euro também então lá na Tailândia às vezes é a lesão ganhar 40, 50 reais em uma massagem dessas e aqui porra ganha sei lá bem mais né? principalmente que aqui vem muito turista na Tailândia também vem mas acaba que na Tailândia é muito barato as coisas né? comparado com aqui ou com sei lá Barcelona também é lógico Barcelona é mais caro que aqui é só que aqui vem bastante gente também essa roazinha bem legal bem bem movimentado gostou nega daqui? aí a gente tá vendo pessoal um lugar um país aí pra gente passar tipo um mês mais ou menos né? vamos ver aí se tem o tênis da nega a nega tá procurando o tênis dela a gente tá procurando um país pra passar um mês eu não sei se vai ser aqui em Istambul a gente aqui vai ficar uma semana Barcelona a gente ficou uma semana e vazou vamos ver qual país vai ser que a gente vai passar um mês né? aqui ó o trem tá legal o trem que passa pela cidade aqui mas vamos ver se a gente acha o seu tênis aqui ó aqui tem uns tênis né? tem da Adidas e outras marcas aí também e a mulher aqui ela faz o desenho no tênis na hora ó pega tinta ali e pinta dá aquela estragada no tênis legal né? aí vamos ver se a gente acha agora e aí nega? ó o tênis que a mulher pinta fica assim mais ou menos ó você compra o tênis sei lá da Adidas tudo branco e ela vai lá e faz o desenho o que você quiser ó fica legal pra mim fica estragado mas gosto é gosto não achou o tênis da nega não tem tênis 46 na loja vamos continuar andando aqui ver se em outra loja aí tem que ser a loja da Nike nega essas lojas assim não... só pensa em comer tem muita loja de doce vamos continuar andando depois a gente vê depois de almoçar a gente tá entrando aqui tipo num camelôzão gigante gigante e... estilo... esferinha lá da Tailândia, do Vietnã, lá da... da Ásia é, uruguaiana 25 de março é, com roupas falsas falsas não que não são de marca vai digamos assim ó 150 lira e tem aqui ó bastante coisa já tá acostumado a ver isso aqui no canal em todo lugar a gente passa num... num feirão desse aqui gosta mesmo? meio que gosta dessas roupas assim e... dá um Nike engarrafou aqui o trânsito tá meio... vamo lá ver onde que a gente sai andando por aqui eu não vou comprar mais nenhuma roupa porque eu só tô viajando com uma mochila não é nem mochilão é mochila normal mesmo e... não cabe mais nada na minha bolsa dá um Nike aqui ô nega, acho que não tem saída aqui não acabou dá ré aí, dá ré engarrafou aqui ó, a gente chegou aqui ó parece que... um negócio que tá bom acho que a gente vai comer aqui a nega acho que vai pegar uma batata recheada né nega? e eu vou pegar um... um kebab desse aqui não sei como que fala, acho que é kebab mesmo qual é a diferença? dun... duner não, não, tem um kebab e o shawar, não é? não, aqui tem um kebab e tem um duner aqui o que você vê aqui é... eu não sei falar, acho que é duner, tá vendo? aqui ó não, eu não quero falar em turco a nega tá me ensinando a falar em turco olha esse prato aqui ó que vem com batata frita, salada e a carne do... parece bom hein? vamo... vamo sentar, nega você tá falando em turco? vamo kommer aqui o que faz mais dia é ali vamo ver aqui vamo cinco com fome. Isso aqui é padrão, é frango, tomate, é tipo um fast food daqui que eles comem, e lanchezinho padrão. Aí ó, o lanche aqui, eles colocam a batata frita dentro do pão. É pão, frango, batata frita e tomate. Vê se tá prestando. E aí? Eu já coloquei batata frita dentro do lanche do Mac. Ah, dá pra ser parecida. Ó, a gente já comeu e estamos aqui nessa rua ainda. Andando, andando, andando. Bastante movimento. Ainda tá de dia, mas já são, deixa eu ver que horas são aqui, rapidão. 8 horas. 8 horas da noite tá de dia. Então, assim, aqui anoitece um pouquinho mais cedo do que em Barcelona. Barcelona, pô, 10 horas tá anoitecendo. Mas, mesmo assim, o meu fuso horário tá um pouco desregulado com esse negócio de ficar de dia até 10 horas da noite. Mas, assim, é bem legal pra aproveitar o dia, né? Dá pra você acordar tarde ainda, sair, né? Tem bastante movimento na rua até tarde. Aqui, assim, a gente reparou ontem, né? É, que o pessoal fica na rua até tarde mesmo, né? As coisas fecham tarde. Então, pra quem gosta de fazer as coisas à noite, é interessante. A gente vai procurar uma festa aqui, meu irmão, pra ir. Eu quero ver como que vai ser. Vai entrar na loja, né? Entra aí e vê. Eu quero ver como que vai ser festa aqui. Porque a questão é que eu... Eu não sei se essas mulheres com a cabeça coberta daqui, elas vão em festa, não. Que acho que são muçulmanos, né? Tamo entrando aqui, que a negra tá guiando. Elas são muçulmanas, não sei se elas vão pro rolê assim, não. Mas, a gente vai conhecer como que é a festa aqui. Vamos ver se a gente vai em alguma festa que não seja só de turista, né? Pra saber um pouco melhor o pessoal daqui. O maluco quer passar aí, ó, o cabeludo aí. E... Aqui tem os tênis, aqui é falso, negra. Aqui é as falsificações, ó, na braba. Ó, isso aqui é aquele negócio lá que viralizou, o Tik Tok. O cara coloca sorvete e não dá pro moleque. Ó, ó. Opa! Opa! Aqui tem umas ruas, assim, de lado, né, pra você entrar. Que aqui não tem fim, praticamente, porque essa avenida aqui é maior que a Rambla, né, negra? Lá em Barcelona. Ó, a loja da Nike ali. Vamos ver se a gente acha o tênis agora, porque ali não achou. É hoje. Hoje que acha. E isso aqui é maior que a Rambla lá de Barcelona. Muito grande mesmo e muito cheia. E tem essas ruas aqui, paralelas aqui, né? Que se você entrar, mano, é... É. É, porque... Muito grande, muita gente. E comércio aqui, bem movimentado. Tô gostando bastante daqui, hein? Aí, ó, finalmente a loja da Nike. Achamos o tênis da negra. Tem que ver se vai servir. Esse tênis tá... Eu não sei quanto que é no Brasil esse Nike é. Viu? Aqui eu tava 38. Todo básico branco. Aqui tá entre 600 e 700 reais. Tô querendo pegar um pra mim também, todo branco assim. Vou ver se tem o meu tamanho aqui. Mas a lojinha aqui tem bastante variedade, né? Mas é padrão esse tênis aí. Aí, pessoal. Achei pra mim também. E achei aqui o da negra. Vamos andar igual, negra. Esse tênis é básicozão. Acho que pra andar... Tá bom. Tá... Acho que tá bom. Vou provar os dois pra ver. Esse tênis lá na Espanha tava 130 euros. Dá 700 e poucos reais. Mas aqui tá 3.300 liras. Que deu 600. 600 e pouco. Cada um, né? Então, acho que é o preço. No Brasil... Quanto que é no Brasil um tênis desse aqui, ó, pessoal? Da Nike. Nike é. Básico. Todo branco. Não sei se é mais ou menos de 600 reais no Brasil. Mas aqui tá 600 e pouquinho. Então, vamos levar esse aqui. E aí, cadê o sorrisinho? A negra finalmente conseguiu o tênis dela. Aí, aqui. Nossa amiga aqui tá levando um tênis. E... Vamos pagar. Agora é hora da facada, né, negra? Vai sair uns 1.300 pontos. 1.200 e pouco. Mas vamos que vamos. Finalmente, esses tênis, eles duram, né? Um tempo. Até porque é original. Não é falso. Ó, o trem passando. Ó, o pessoal pega carona aí no trem. Finalmente, depois de rodar procurando esse tênis. Procurando, procurando. Não achava o pezão 44 da negra. Pra quem não sabe, eu calço 43. Por aí, a negra calço 44. Dá até pra gente dividir o mesmo tênis, alguns. E... Ó, o tanto de gente aqui na rua, né? Agora sim tá anoitecendo. São 9 e pouco. E... Vamos passear, que essa rua não tem fim, mano. Finalmente, chegamos no final da avenida aqui, ó. Tem um Burger King aqui. Mano, muito comprida essa rua. Muito mesmo. E tem mais pra lá, né? A gente chegou no final aqui. Então... A gente vai ver se vai em casa, toma um banho. E vamos ver se tem alguma festa por aqui. Alguma coisa divertida, é. Fazer a noite, sem ser ir pra restaurante comer. Ou ficar andando. Mas isso também. É, então... É, se não tiver festa, a gente vai sair. Vamos andar. Olha isso aqui, ó. Pai, isso aqui é bom, hein? Isso aqui a gente acabou de comer, tô cheio, mas... Deixa eu passar um mês aqui, acho que eu como um desse todo dia. Olha aí, obrigada. Ah, bom dia, obrigada. Aí. Obrigada. Pessoal, tô falando aqui com a nega. Talvez a gente vai estender nosso tempo aqui em Istambul, hein? A gente tá pensando. Se bem que hoje é o segundo dia ainda, só que... A gente tá gostando. Olha aqui, ó. Deixa eu filmar pra vocês. Bastante movimento à noite também. É... Tem umas comidas boas aqui, né? Esse kebab a gente gosta bastante. Até então a gente vai ficar uma semana. Mas se a gente achar um apartamento bom, novo, sabe? Com conforto. A gente, quem sabe, fica um mesinho aqui. Porque a nossa ideia é depois daqui dar um pulo lá na Rússia. Vamos pra Sot e ir pra Moscou, né? Só que eu não sei se eu vou logo agora, depois de uma semana aqui. Ou se a gente fica um pouco mais aqui. A gente tá gostando bastante. Aqui é um lugar que tem voo pra vários lugares da Europa. Tem voo pra Ásia também, se quiser ir. Né? Então é um lugar com uma conexão pra vários países muito boa. Né? Além de ser uma cidade que, à noite, tem movimento do jeito que a gente gosta, né? Tem que ver se tem um movimento de festa, essas coisas, né, nega? Porque a gente, às vezes, gosta de ir numa festa. Aproveitar um pouco, né? Agora, movimento assim na rua tem bastante. Que nem vocês podem ver. E já anoiteceu, né? Se você tiver um pouco à toa em casa, sem nada pra fazer. Vem dar uma volta aqui. Tem bastante coisa, né? Vamos procurar as festas também. Então, a gente vai ver como que é. O hotel lá que a gente pegou foi 1.900, 2.000 reais uma semana. Mais barato que lá em Barcelona. Lá em Barcelona eu paguei 4.000 reais uma semana. Num apartamento. É, é um apartamento velho ainda. Só que Barcelona é assim mesmo. Barcelona é tudo caro e velho. A maioria das coisas. Principalmente naquela região da Rambla, que foi onde a gente ficou. Mas aqui a gente pegou um hotel que é perto dessa região movimentada e pela metade do preço, entendeu? 1.900, 2.000 reais. Um hotel bom. Então, a gente tá vendo, né? Porque pra quem é nômade digital, compensa muito passar mais tempo em países que o custo-benefício compensa. O que seria o custo-benefício? Países no qual tem uma estrutura boa, tem uma internet boa, tem apartamento bom por um preço ok, barato, né? Precisa nem ser barato, mas que não seja extremamente caro. E países assim que você goste de ficar, goste de morar. Por exemplo, Barcelona é um lugar legal, mas não sei se eu passaria tanto tempo lá, né? Talvez no inverno também, jamais eu iria pra lá no inverno, porque eu não gosto de frio. Aqui em Istambul também no inverno faz frio, né? Mas a gente tá achando interessante talvez ficar agora esse tempo, é um tempo maior. Então, que nem eu falo, você é nômade digital, vai poder viajar pra onde você quiser, vai poder curtir o país que você quiser. Só que quando você quer descansar um pouco, tipo, ah, quero ficar um mês em um lugar, você escolhe um lugar que seja o melhor custo-benefício, na qual as coisas sejam boas e baratas, que tenham uma boa estrutura e que ao mesmo tempo seja uma cidade boa pra você se divertir ou pra você ficar sossegado também, depende do gosto de cada um. Tem gente que não gosta de cidade movimentada assim, a gente que prefere ir o lugar, ficar no meio do mato. Então, tudo isso a pessoa tem que analisar na hora que ela vai escolher o lugar que ela vai passar mais tempo, né? Então, por exemplo, eu fui pra Cuba, não sei se eu passaria um mês lá, mas, pô, passei uma semana, né? Então, assim, por conta da internet eu tive que voltar logo, porque a internet tava ruim pra eu trabalhar. Mas aqui a gente tava lá no hotel, a internet lá é boa, a cidade parece... Thank you! A cidade parece... aqui tem bastante esses caras que vendem flores. A cidade parece que tem toda uma estrutura boa pra internet, então a gente tá analisando pra ver quanto tempo, né? Eu sei que vocês vão gostar muito dos vídeos lá na Rússia, porque não tem ninguém lá. E antes que vocês falem que, ah, é loucura ir pra lá, mano, não é loucura, a gente conheceu gente de lá, né? Uma menina da Rússia, ela tava falando, falou, ah, lá na Espanha, ela falou pra gente, ah, pode ir pra lá, tá normal lá, entendeu? Principalmente ali em Moscou, Souti, tá tudo normal, a vida do russo continua normal. Então, pessoal, vão acompanhando aí o vídeo que a gente vai em casa, vamos tomar um banho, se arrumar e vamos sair de novo. E repara, que nem eu falo, a cara das pessoas. E se você tá assistindo esse vídeo até agora e você não deixou nenhum like, não comentou nada, saiba que você vai broxar, você vai broxar. Porque você tá vendo o vídeo até agora, não é possível que você não tenha coragem de clicar no like aí, caralho, entendeu? Aí depois vai sair com a menina, vai ficar lá com o macarrão mole, aí vai falar, porra, aquele vídeo que eu assisti, eu não dei o like. Aí você vai lembrar da minha cara, aí já é tarde. E pra mulher também serve, vai ficar seca igual deserto. Ó, voltando pra casa, a gente entrou em um mega cameluzão aqui também, mas tênis a gente não vai ver mais, porque a gente já comprou. Aqui é bastante roupa também, né? Ó, esse tênizinho aqui também. Mas vou falar pra vocês, nenhum lugar é mais barato do que lá no Vietnã. Se vocês forem pro Vietnã, tem vídeo aí no canal. Quem quiser procura, dá uma olhada aí, o preço lá das coisas. Esse tênis que eu comprei na Nike, original, tem lá no Vietnã por 100 reais. E é fabricado lá isso aqui, se você olhar a etiqueta, é made in Vietnã. Vem tudo da mesma fábrica, que a gente paga 100 reais no Vietnã. Eu comprei porque eu não vou pro Vietnã agora, senão eu não compraria não. Porque lá no Vietnã é muito foda, as coisas assim, de qualidade e barato. Olha, eu falei que não ia comprar mais nada. Tô comprando roupa aqui na feira. Uma roupinha mais arrumada. Aí ó, comprei mais roupa. Quero ver como que vai caber na minha bolsa, na minha mochila, né? E agora chega também, não compro mais nada. Mas eu comprei, tive que comprar duas camisas e uma calça. Eu queria que levasse mais uma, e mais uma calça. A nega queria que eu levasse duas calças e três camisas. A nega chega já, não vai caber não. A verde ali? Não, não gostei não. Tamo de volta aqui ó, na torre. A gente tá no hotel aqui atrás. E tamo gostando muito aqui da cidade. Vamos querer ficar talvez mais tempo aqui, não sei. Bem movimentado. Diz que é terça-feira hoje. Não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas... A gente tá vendo. Vamos ver apartamento aqui, né nega? Se a gente achar uma coisa legal, a gente fica aí um tempinho a mais. Tem que procurar uma academia. Pessoal, tô sem treinar um tempo que... Tá foda. Tô até me sentindo mal. Eu tô com os bracinhos de moça. Tô estranho. A nega tá comendo mais que eu. Porque quando eu não treino, eu não sinto fome. E... Tô andando muito, todos os dias. Então, aquela coisa, né? Comendo besteira. Chegamos no hotel. Olha a bagunça que tá. Aqui, aqui. Ô fio, vamos sair. Bora, se arrumar. Mais um dia de maldade. Banheirinha eu já mostrei aqui, né? A gente vai se arrumar e sair. Só vou dar uma organizada aqui. Já era. Aí, pessoal. Tamo aqui no hotel. Acabei de me arrumar. Aqui, ó. O tênis que a gente comprou. Vou falar um negócio pra vocês. Prestem muita atenção. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Esse tênis aqui, né? A gente pagou 600 e poucos reais em cada um. Deu uns 1.300, 2, por aí. Se eu olhar aqui na etiqueta, vou falar pra vocês. Né? Não vai dar pra ver direito aí. Ó. Calma aí. Não sei se vou tá pegando, mas é made in Vietnã. Pessoal, eu fui pro Vietnã. Vocês acompanharam o vídeo aí lá. Fiquei mais de um mês, um mês no Vietnã, foi? Vocês viram esse mesmo tênis sendo vendido lá. E pela qualidade, eu sei. Lá no Vietnã tinha o original e tinha o falso. O original, a mesma coisa disso aqui, velho. Tenho certeza. Mesma qualidade e tal. Só que a diferença é que o original lá do Vietnã era 100 reais. Esse aqui foi 600 e pouco. Né? É fabricado lá, tá? É o mesmo tênis. Made in Vietnã. Tá aqui na etiqueta. E no Vietnã tinha o falso também. Só que o falso era 40, 50 reais. Entendeu? E você percebia a qualidade, assim, inferior. Um pouquinho inferior só também. Não era muito. Só que esse tênis falso do Vietnã, o nego tava vendendo no shopping lá em Barcelona. Entendeu? Por 60, 70 euros. Aí tinha o original desse tênis lá em Barcelona por 130 euros. Eu falava, qual a diferença? E o pessoal no shopping comprando. Então, o que eu vou falar pra vocês? Às vezes você pode estar comprando tênis no shopping, falso. E você não percebe. Porque você tem que entender bastante. De ver, assim, a qualidade do tênis. Entendeu? E são alguns detalhes. Esse aqui é original. Eu falo pra vocês. Tem no Vietnã igualzinho esse daqui. Né? É o mesmo tênis. O mesmo. Sai da mesma fábrica, o mesmo tudo, por 100 reais. Então, depois que eu fui pro Vietnã, minha cabeça nunca mais foi a mesma. Só quero falar isso pra vocês. Porque, às vezes, a gente vive tudo numa ilusão. Você acha que, nossa, eu tô comprando um negócio da Nike. Mano, é tudo material. Às vezes, sai da mesma fábrica que o nego faz outros tênis lá também. E é a mesma coisa. Se eu mostrar aqui pra vocês. Se eu botar esse daqui e um outro do Vietnã original do lado. Vocês não sabem qual é. O meu é igual da negra também, né? Você não sabe qual é a diferença. Se eu botar o original e um falso do lado. Você tem que reparar bem pra ver a diferença. Beleza? Mas, o mesmo da Nike vende no Vietnã por 100 reais. Eu tenho certeza. Olha aí. Voltamos no mesmo lugar de ontem. É porque a gente saiu tarde. A gente tava tudo meio que fechado, né? O nega ficou só na... Na malandragem pra sair, ó. Aí, se a gente não viesse aqui, só os lugares fechados. Porque já são uma hora da manhã, mais ou menos, ó. Ainda tem movimento ali e tal. Mas, nos restaurantes de comida mesmo, já era. Então, a gente tá mandando esse rango aqui pra dentro. Que é o mesmo de ontem. Entendeu? O frango com iogurte e pão. Tá bem bom. Aí, pessoal. A gente veio no mesmo doce também de ontem. Só que vamos provar o doce diferente. Vamos comer esse daqui. Que é de morango. E esse de ontem que a gente pediu também. Só que aqui já tão fechando. A gente saiu muito tarde hoje. É mais... Que horas são aqui? 1h29 da manhã. Então, as coisas já tá tudo fechando. E a gente tem que sair a noite mais cedo aqui. Tchau, tchau.